Vai fazer o concurso da PRF? Tá sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender matemática pra PRF. Essa é a parte 15 de uma série de vídeos que nós estamos fazendo, te mostrando tudo aquilo que você precisa pra aprender para a PRF. Mas olha só, antes da gente começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai estar evoluindo rumo à sua aprovação. O concurso da PRF vai acontecer e você tem que estar muito bem preparado. E também baixe o material da aula pra gente quebrar tudo aqui e começar. Agora vamos lá, vamos falar de algumas questões que são assuntos certos no CESP, que foi a última banca organizadora. Mas olha só, como a gente está trabalhando com questão, eu vou te ensinar o que eu ensino para os meus alunos lá no nosso curso, que é o quê? O método dos 50. É um método muito poderoso. Como assim? Um método muito poderoso, galera. O método dos 50 consiste em sublear pra interpretar. Eu sei que a tua maior dificuldade é interpretar as questões de matemática. E com o método dos 50 isso acaba. Vem comigo, ó. Ah, duvido. Sério? Sabendo que segundo dados da revista Isto É, número 165, tal, 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 as pessoas negras no Brasil permanecem em média menos tempos na escola que as pessoas brancas. Embora o nível de escolaridade delas venha aumentando, supondo que esse aumento seja linear. Aumento seja linear. Vou até juntar. E que o gráfico abaixo retrate esse quadro. Então, nessa situação, é correto inferir que os negros nascidos em 83 permaneceram em média sete anos na escola. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, aqui em cima é média de anos de estudo. Aqui embaixo é ano de nascimento após 1960. Então, preste atenção numa coisa. Uma vez que ele diz que o aumento é linear, ele está dizendo pra gente que esse gráfico é de uma função do primeiro grau. E mais ainda, quando o aumento é linear, eu tenho uma PA. Porque toda função do primeiro grau é uma PA. Tá bom? Então, você tem duas coisas aqui. A questão você pode fazer de duas maneiras. Usando função do primeiro grau. Olha como o método é poderoso. Ou PA. Ou sabendo que é uma PA. Show de bola? Até porque toda função do primeiro grau é uma PA. Tá bom? E aí, galera? Aqui ele diz ano de nascimento após 1960. Então, no ano 5 aqui, aqui na real, é 1965. E aqui, na real, é 1974. Beleza? É isso que você tem que ficar ligado. Beleza? Ali é 1965. E aqui embaixo é 1974. Pessoal, eu vou abrir aqui uma tela branca. Que aí fica melhor. Eu consigo trazer essa figura pra cá. E aí a gente consegue ver uma... Ah, melhor. Fica melhor pra você entender, né? Então, vem cá comigo. Beleza. Agora vai ficar lindo. Melhorou bastante, não é verdade? Então, vem cá. Se liga nisso aqui que eu vou te ensinar. Galera, aqui ele fala que é a partir de 1960. Então, aqui é 1965. E aqui é 1974. Show de bola? Ele quer, na real, saber qual era a média dos anos de estudos em 1983. Ele falou que em 1983 era menos de 7 anos a média. Então, vamos lá. Ele quer saber, na real, aqui em 1983, de quanto foi a média, né? É isso que ele quer saber aqui. Se é mais ou é menos. Beleza? Vai ser mais de 6, óbvio. Porque em 74 já foi 6. O crescimento é linear. Vai bater em algum canto aqui. Acima de 6. Galera, como eu falei pra você, é PA. Você pode usar a proteção, pode usar a função no primeiro grau. Mas nós vamos pensar aqui, ó. Pensa comigo. Essa questão tá linda. De 65 até 74, aumenta 9. São 9 anos, vamos dizer assim. São 9 anos. Correto? Eu tenho 9 anos de aumento. Em 9 anos de aumento, a média aumentou meio. Correto? Em 9 anos, vou até escrever isso. Em 9 anos, tá? Em 9 anos, a média... Aumentou 0,5, tá? 0,5. O que eu posso tirar daí? Que a cada 9 anos, aumenta 9,5. E se você reparar, de 74 até 83, eu tenho mais 9 anos. Olha só que visão linda. De 74 até 83, eu tenho mais 9 anos, que foi o que ele pediu. Então, se em 1974, galera, a média era 6... Aqui, ó. 1974, a média era 6. Igual a 6. Em 1983, que vão se passar mais 9 anos, né? Mais 9 anos. O que isso quer dizer pra mim? Que a nova média, a média vai aumentar 0,5. Ou seja, a média aqui vai ser o 6 que era, mais 0,5. Por quê? Em 9 anos, a média aumenta meio. E ele falou que o crescimento é linear, que forma uma PA, em outras palavras. Foi isso que ele falou. Tá? Então, quanto dá em 1983? 6,5. Acabou. Zero trauma. Bora que bora. Caramba, Renato. Eu fiz fazendo a função do primeiro grau e tal. Nada contra. Dá certo também. Só que tu perde muito tempo. Então, essas maldades, ainda mais tratando-se de SESP, cara. Você tem que ter essa maldade. É toda essa maldade que a gente ensina passo a passo no curso da PRF. Tá? Então, vamos lá. Agora vem comigo. Permaneceram, em média, menos de 7 anos na escola. E aí? Permaneceram, em média, menos de 7 anos? Sim. Então, o nosso item está certo. Eles permaneceram, em média, menos de 7 anos. Certíssimo. Show? Começamos aí com o pé direito, né? Questão bem legal para a gente quebrar tudo. Bora para a próxima. Vamos lá? Para determinar o concurso público, o edital prevê a sua realização em duas etapas. Na primeira, vamos sublinhar. Método dos 50 na veia. Se liga, é o método dos 50 na veia. Método dos 50 na veia, velho. Aqui é para a gente quebrar tudo. Beleza? Para determinar o edital em duas etapas. Na primeira, 75% dos candidatos inscritos foram eliminados. Então, 75% foi eliminado. Na segunda etapa, 65% dos candidatos não eliminados, na primeira etapa, foram eliminados. Ou seja, 65% daquilo que sobrou, tá? Jogo índice em seguinte, relativo a esse concurso. Com relação aos candidatos inscritos, a taxa de eliminados foi superior a 90%. Aí você, meu Deus, ele quer a taxa de eliminado. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Me salva. Então, vamos lá. Galera, o que a gente vai fazer nessa brincadeira aqui? Questão de porcentagem, se liga. Bizu, grande bizu. Você já sabe que o problema é de porcentagem. Método dos 50, interpretou. Agora, galera, vamos botar o método MPP, a técnica 20-80 em ação. O que é a técnica 20-80? Você trabalhar 20% na teoria e 80% no exercício, para fixar mais ainda. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Toda questão de porcentagem que não te dá o valor inicial, tu bota que o valor inicial é 100. Então, eu vou botar aqui, que no início, vou botar aqui o total de candidatos. Total de candidatos é 100. Show? Total de candidatos é 100. Aí teve a primeira etapa. Então, vamos lá. Primeira etapa. Deixa eu botar aqui. Tivemos a primeira etapa. Na primeira etapa, galera, quantas pessoas? O que aconteceu? 75% dos candidatos inscritos foram eliminados. Então, na primeira etapa, 75% saiu. Então, eu vou achar quantas sobraram. Aqui, eu vou ter que diminuir 75%. Quanto é 75% de 100? É 75%. Ou seja, 75% foram eliminados. Tá legal? Deixa eu apagar aqui. 75% foram eliminados. Logo, sobraram 25%. Então, na primeira etapa, ficaram 25%. Show? Agora, vou tirar essa seta aqui. Tá horrível essa seta. Botar um ponto. Agora, na segunda etapa... Então, vamos para a segunda etapa. O ponto. Segunda etapa. Na segunda etapa, o que aconteceu, galera? 65% dos candidatos não eliminados foram eliminados. Então, eu vou ter que achar aqui. Eu vou ter que tirar aqui, 65%. Eu vou ter que achar 65% de 25%. Existem várias formas. A forma que eu uso é... Multiplico e volto a duas casas. 65 vezes 25. Se você fizer essa conta, 65 vezes 25 dá 1.625. E agora, eu volto duas casas. Isso daí dá menos 16,25. Esses foram eliminados. Tudo bem? Sobrando aí, se você quiser fazer a conta, né? 25 menos 16,25. Isso daí dá 8,75. Mas, Renato, não existem 8,75 pessoas. Gente, bota mil ali, 10 mil, que vai dar. O que importa é isso. É o percentual. Aí, ele pede. Com relação aos candidatos inscritos, a taxa de eliminados foi superior a 90%. Então, com relação aos candidatos inscritos. Ou seja, em relação ao total, que é 100. E aí, como é que eu faço para achar os eliminados? Ué, é só eu somar 75 com 16,25. Para eu achar os eliminados. Deixa eu até melhorar aqui. Botar aqui os eliminados. Apagar esse daqui. Ficar organizado, né? Aqui os eliminados. Beleza? Os eliminados. Para falar sobre os eliminados, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os 75 mais os 16,25. Por quê? Na primeira etapa, eu tive 75 eliminados. Na segunda, eu tive 16,25. Então, 75 mais 16,25. 91,25%. Tudo bem? Está aí. 91,25%. Foi superior a 90%? Sim. Então, o nosso item está certo. Beleza? Renato, eu fiz essa questão usando o CVM. Cara, quem já está ligado na família MPP, pode usar. Menos 75, menos 65, que vai dar 7. 75, mais 65, dá menos 140. E volta 7,5. 7,5 vezes 6,5. Vai dar 48, menos 140. Opa, 48,75. 48,75 menos 140. Dá certinho, 91,25. Beleza? Quem quiser usar o CVM, pode fazer. Mas por que eu fiz essa com o total do 100? Para te dar essa ideia, porque é uma ideia muito boa que você precisa. E, geralmente, você usa nessas questões. Porque, geralmente, essas questões pedem isso aqui. Quantos ficaram no final? Essa que não pediu. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Show de bola? Tranquilo. Zero trauma. E por que aqui no final, 91,25%, povo lindo, já é percentual? Porque eu estou comparando de 100. Por isso que o ideal é botar 100 para 100. Ah, mas, Renato, o meu número da sorte é 27,98. Cara, esse é o teu número da falta de sorte, né, velho? Vamos ser sério. O teu número da falta de sorte. Deixa eu beber uma água aqui. Bora, então deixa eu ver se eu entendi uma coisa, Renato. Questão de porcentagem que não dá o total, eu sempre boto 100, só toda vez. Tá? Bora lá. Fica ligado, ó. Método dos 50. Se liga. Vou escrever para entrar na sua mente que você precisa dele e ele é muito poderoso. Uma vez que você bota ele em ação, vai que vai. Vamos lá. Nas chamadas de suporte de uma empresa de telecomunicações, o funcionário Pedro resolve o problema do cliente em duas de cada três vezes em que é solicitado. Então ele resolve o problema. Enquanto Marcos resolve em três de cada quatro chamadas. A partir da situação hipotética, julgou o item e tal, tal, tal. Se ambos tentarem, independentemente, resolver o mesmo problema de um cliente, então a chance do problema ser resolvido por Pedro ou por Marcos será superior a 90%. Aí vai ser, meu Deus. Galera, fica ligado que apareceu o O. E o O é a união, né? Mas a gente fala, né, que o O é a soma. Choribola, a gente sempre fala que o O é soma. Mas eu sempre chamo a atenção dos meus alunos que quando no O tiver interseção, você soma e diminui pela interseção. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá. Ele quer a probabilidade de ser Pedro, de resolver o Pedro ou o Marcos, correto? Ele quer a probabilidade disso. Do Pedro ou o Marcos resolver a parada. Concorda comigo? Então o que eu vou fazer aqui, galera, malandramente? Eu vou achar a probabilidade do Pedro resolver. Do Pedro. Vou somar a probabilidade do Marcos resolver, sendo que eu tenho que subtrair da probabilidade deles dois juntos, que é a interseção. A probabilidade de Pedro e Marcos resolver, né? Aí vai dar o O, porque é um ou outro. Beleza? Senão eu estou contra um ou outro, mal, né? Porque senão eu estou contra a interseção duas vezes. Então vamos lá. Qual é a probabilidade do Pedro resolver a parada? Vem comigo. Lembra que a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Aqui no texto ele diz que o Pedro resolve o cliente em duas de cada três. Então qual é a probabilidade do Pedro resolver? Dois terços. Correto? Porque o que eu quero é que ele resolva duas no total de três. Agora eu vou ver a do Marcos. Probabilidade do Marcos. Vem comigo. Probabilidade do Marcos. Deixa eu até separar isso aqui, fazer um bagulho maneiro aqui. Fazer uma parada maneira. Probabilidade do Marcos, galera. Do Marcos, galera. O Marcos, ele fala o que que o Marcos resolvia? Marcos resolve três de cada quatro chamadas. Então qual é a do Marcos? Três em quatro. Legal. Então do Marcos é três de quatro. Show? Então a probabilidade do Pedro eu já sei, a do Marcos eu já sei. Agora eu tenho que achar a probabilidade do Pedro e Marcos resolver. Olha que legal. Do Pedro e do Marcos resolver. Vamos lá. O E a gente multiplica. Então a gente vai pegar a do Pedro, que é dois terços. E vai multiplicar pela do Marcos, que é três quartos. Tudo lindo, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Zero trauma? Então como é que vai ficar essa brincadeira? Galera, o três aqui vai embora. Tuf, tuf. Vou simplificar. Vai dar um, vai dar um. Show de bola. E agora eu vou simplificar o dois com quatro, né? Tuf, tuf. Aqui dá um, aqui dá dois. Então a probabilidade dos dois fazerem é meio. Beleza? Agora eu vou jogar pra cima. Vou abrir aqui uma nova. Abrir. Vou trazer isso daqui pra cá. Tá? Vou trazer isso daqui pra cá como imagem, pra gente não ficar escrevendo novamente. Você deve ter escutado aí o... Opa, calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou jogar isso pra cima. Tá? Então vamos lá. Como é que vai fazer isso? Vai ser... Isso daqui vai ser igual... Do Pedro, galera. Do Pedro é dois terços. Mais do Marcos, galera. Do Marcos é três quartos. Menos o Pedro e o Marcos. O Pedro e o Marcos é meio. Então você vai ter que fazer essa conta. Show de bola? Aí você... Ai meu Deus. Ele tá falando que isso aqui é superior a 90%. Aí você... Ai meu Deus. Como é que eu faço essa conta? Galera. Somar, subtrair frações, a gente faz de dois em dois. Vamos fazer esses dois primeiros aqui. Ó o método MPP quebrando tudo. Se liga. Você, pra achar os de baixo, você multiplica os de baixo. Três vezes quatro, doze. Sempre assim, tá? Não precisa de MMC, não precisa de nada. Pra achar os de baixo, você multiplica os de baixo. Faz de dois em dois. Pra achar lá em cima, tu multiplica cruzado. Olha que lindo. Quatro vezes dois, oito. Três vezes três, nove. Oito mais nove, dezessete. Então fica dezessete dozeavos, menos meio. Lembrando que isso tem que dar maior que 90%. Eu já vou malandramente botar em forma de fração. Tu já vai entender o porquê. Vai fazendo isso. Escuta o pai. Bota em forma de fração. 90 sobre 100. Tá legal? Agora, como é que eu faço isso daqui, galera? Faço de novo o macete. Ah, é, Renato? É, é só fazer de dois em dois, cara. É só ter paciência. É melhor do que tu ficar fazendo MMC, tirando um milhão de contas, tá bom? Vamos lá. Doze vezes dois é vinte e quatro. Multiplica. Agora eu multiplico cruzado. Duas vezes dezessete é trinta e quatro. Doze vezes um é doze. Trinta e quatro menos doze. Quanto é que dá trinta e quatro menos doze, meu povo lendo? Vinte e dois. Então isso daqui fica vinte e dois sobre vinte e quatro. Que tem que ser maior que noventa sobre cem. Não, nove sobre dez. Por quê? Eu vou mandar o tufo, tufo aqui e vou cortar. Cara, vinte e dois sobre vinte e quatro dá pra simplificar? Dá. Divide por dois. Nesse momento você deve estar pensando, ah, mas o MMC ali eu fiz pelo MMC e deu doze. Por que tá dando vinte e quatro, filho? Escuta o pai. Se der pra simplificar, simplifica, né? Beleza. Então eu chego que dá onze, doze apos. Agora, o que você vai fazer, meu filho? Tu não vai se estressar. Você não vai dividir. Família MPP não divide ali. O que a família MPP faz? Multiplica cruzado. E mantém esse atonto aqui. Aí olha que lindo. Olha que lindo. Olha o tempo que tu otimiza usando o método MPP. Onze vezes dez. Cento e dez. Maior que doze vezes nove. Quanto é doze vezes nove, povo? Cento e oito. Aí eu te pergunto. Cento e dez é maior que cento e oito? Sim. Então o nosso item tá certo. Por quê? Toda vez que eu faço isso, essa comparação, e vou ver se a conta der certa aqui, já quer dizer que a fração ali, onze, doze, é maior que nove décimos. Tá? Ah, eu vou dividir pra conferir. Tá, cara. Pode dividir pra conferir, cara. Porque vai ser. Tá bom? É maior que noventa por cento. Tá bom? Escuta o pai. Segue que tu vai ganhar muito tempo. Isso daqui é muito bizurado. Método MPP na veia pra você não errar. Show? Maravilha? Então bora pro próximo, meu irmão. Bora pra próxima questão. Bora lá que tá gostosinha. Essa aula tá bem legal, vai. Tá, porra, gostando muito de estar aqui com vocês fazendo ela. Porque ela tá bem legal. Bom, considere que para a fundação de um partido político sejam necessários... Ó, meta dos cinquenta de novo. Galera, deixa eu te revelar uma coisa. Eu tô lendo esses textos porque eles estão pequenos. Tá bom? Porque na real, prova de SESP, o texto você pula. Você vai direto no item. Tá bom? Quando for muito grande. Tá? Zerando que para a fundação seja necessário pelo menos 101 eleitores. com domicílio eleitoral em no mínimo nove das vinte e sete unidades da federação. E ainda que dez eleitores, sendo cinco da Bahia, se reúnam para discutir a fundação de partido político. Julgo isso é esse aqui. Considerando que cinco eleitores da Bahia, fundadores do partido, viajarão de avião de Salvador para Brasília com a finalidade de proceder ao registro do partido junto ao TSE. E que no avião eles ocuparão as poltronas 10A, 10B, 10C, 10D e 10A. Então, o número de maneiras diferentes desses cinco eleitores ocuparem essas poltronas será inferior a 50. Galera, questão que pede. O número de maneiras para fazer alguma coisa é uma questão de análise combinatória. Olha o método dos 50 aí. Ah, eu não sabia. Está sabendo agora. Ah, isso é sempre, Renato. Só toda vez. Está bom? Análise combinatória. Beleza? A questão de análise combinatória. Agora, ele tem que ter cinco pessoas e tem aqui 10A. 10A, 10B, 10C, 10D e 10E. Tenho essas. Aí, uma grande dúvida dos alunos em análise combinatória é se é para... É arranjo, é combinação, o que é. Cara, se tu quer aprender quando é arranjo, faz uma coisa. Uma das aulas da Semana da Matemática RLM que está rolando essa semana, começou hoje, vai ser sobre arranjo. Então, aqui embaixo tem um link. Clica, inscreva-se também. O Júnior vai botar aí no bate-papo agora. Participa, que está sensacional. A primeira aula foi assim, estrondosa, tá bom? Ah, quarta-feira já tem a segunda aula. Então, vamos que vamos, cara. Presta atenção. Então, olha pra cá. 10A, 10B, 10C, 10D e 10E. Vai aprender passo a passo. Essa questão é de arranjo, por quê? Ela é de arranjo, porque a ordem de escolha importa. A gente não usa arranjo, na real. A gente usa o PFC, que é pensar e resolver. Porque análise combinatória nós acreditamos fielmente que não é decoreba de fórmula e não é. E você já tentou aprender decorando fórmula. Tu até decorou a fórmula, só que não adiantou porra nenhuma, literalmente. Desculpa o palavrão aí, mas eu precisava ser dito por quê? Porque a galera faz isso, faz isso, faz isso e não aprende. Então, chegou a hora de você aprender, tá bom? Por que aqui a ordem importa? Porque se eu sentar na 10A, Renato, e o Marcão sentar na 10B, é uma configuração. Agora, se o Marcão sentar na 10A e o Renato na 10B, é outra. Então, a ordem de onde você vai sentar importa. Uma vez feito isso, separadas as restrições, você vai resolver. Quantas possibilidades eu tenho pro primeiro, galera? Pro primeiro eu tenho cinco possibilidades. Por que pro primeiro eu tenho cinco possibilidades? Por quê? Na 10A, pode sentar colocando os cinco. Na segunda eu vou ter quatro. Na terceira, três, dois, um. Acabou, só vai multiplicando. Multiplica geral, né? Isso daí vai dar cinco vezes quatro, vinte, né? Vezes três, sessenta, vezes dois, cento e vinte. Ué, é cinco fatorial, Renato? É, quem já sabe disso, formar fila vai ganhar. Aí ele fala que o número de poltronas será inferior a cinquenta. E aí? É inferior a cinquenta? Não. Então, esse item está muito do errado, né? Então, esse item está muito do errado. Não é pouco, não. Choribola, porque não foi inferior a cinquenta. Foi muito maior que cinquenta, dois, cento e vinte. Caramba, que legal essa questão. Isso mesmo. Se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, botar em prática, esses bizus que eu te dei, treinar o método de cinquenta, cara, tu vai começar a sua evolução para chegar nos resultados igual da Ana Carolina. Olha que legal. Gostaria de deixar aqui minha gratidão por vocês. Conheci o canal pesquisando vídeos no YouTube para estudar para o concurso na PSC de São Paulo. Simplesmente amei o método MPP. Graças a vocês eu aprendi a gostar de matemática o melhor de tudo. Consegui gabaritar raciocínio lógico na prova de AGPOL. E agora gabaritei matemática na prova de PM em São Paulo. Obrigada. E com certeza continuarei estudando pelo canal e indicando aos amigos concurseiros. Então essa é a transformação que o método comete... Comete, promove, não. Promove na vida dos nossos alunos e pode cometer na sua também. Legal? Então segue o método. Vai dar resultado. Escuta o pai que vai dar tudo certo. Eu quero que o próximo caso de sucesso seja o seu. E olha só. Se você está estudando para a PRF e precisa do raciocínio lógico-matemático, tudo o que você precisa está dentro desse curso. Aqui nesse curso você tem o passo a passo. Você tem o método na íntegra. Assim você ganha tempo porque você vai otimizar. Tudo isso. Nós vamos do básico até o avançado. Com certeza você já fez algum curso para a PRF e ficou naquela... Porra, matemática eu não entendo nada porque eu não tenho básico. Pensando nisso, nós já criamos um curso de matemática básica. O nosso nivelamento, você começa por ele. Assim você vai recordar desde somar e subtrair até equação de segundo grau. E quando você chegar nas aulas de raciocínio lógico-matemático, você vai estar com muito mais bagagem. Não vai ficar perdendo tempo com conta porque você já aprendeu lá na frente. Então esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Agora faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Assiste uma aula do curso. Veja os casos de sucesso dos nossos alunos. E se você, mesmo assim, ainda tiver dúvida, não acreditar, vê a aula, não acreditar, vê os casos de sucesso, não acreditar que vai funcionar para você, você pode testar por sete dias. Você compra, você tem que ter sete dias para testar. Se nesses sete dias você achar que não é para você, manda mensagem e a gente devolve sem rancor. Você pode continuar estudando aqui no YouTube com a gente. E vamos embora. É isso. Não era para você. Beleza. Show de bola. Agora, esse é o melhor curso para os nossos alunos. Eu tenho certeza que pode ser para você também. Eu acho muito pouco provável que você não goste. Então faz isso aí. Clica e vamos embora. E todas essas aulas aqui, como aprender matemática, essas séries, estão todas disponíveis na área do aluno também. Show para não ter que ficar, de repente o cara não está, ah, perdi, vou ter que procurar. Não, já está lá na área do aluno. As aulas de segunda sempre entram. Beleza? Ó, segue o Instagram do Matemática para passar. Toda quarta, oito e dois, tem live. A gente está engrenando essa live de quarta, oito e dois. Vai ter essa semana, tá? Então segue. E a nossa mensagem. Aquele que cometeu um erro e não corrigiu, está cometendo outro erro. Galera, cometeu um erro, não corrigiu, cara, está cometendo outro erro. Então, errar é a melhor coisa que existe, porque a gente erra, é a melhor coisa que existe desde que a gente corrija. Errou, corrige, errou, corrige, errou, corrige, a promoção vem. É isso, tá legal? Então vem com a gente, estamos juntos. Muito obrigado a todos por estarem até aqui. Participem da semana da Matemática RLM, está sensacional. Foi feita com o maior carinho para vocês gabaritarem. E nós estamos te aguardando na semana e nas aulas do curso também. Um grande abraço, até a próxima.